A posse dos novos conselheiros do CEE, Conselho Estadual de Educação, teve início com um café da manhã para representantes da educação em Goiás. 27 novos conselheiros tomaram posse e ficaram no cargo por 4 anos. O diretor do SESC e do SENAC em Goiás, Leopoldo Veiga Jardim, foi um dos novos empossados. É uma função muito honrosa porque o Conselho de Educação, ele determina as diretrizes da educação no estado de Goiás. Então, a gente sabe da importância da educação e poder participar de um conselho que pode ajudar a transformar vidas através da educação, é para mim um motivo de muito orgulho. O Leopoldo hoje é o diretor do SESC e SENAC representando o Sistema S e ele poderá trazer grande contribuição do Conselho de Educação quando for discutir ensino profissionalizante, que é o grande foco do Sistema S, capacitação de mão de obra para trabalhar na área do comércio, serviço e turismo. O Conselho Estadual de Educação, dentre todas as suas responsabilidades, é o órgão responsável por estabelecer normas, orientar, fiscalizar, acompanhar e até mesmo autorizar o funcionamento de escolas públicas em Goiás. Em média, o Conselho aprecia algo em torno de 4 a 5 mil processos ano e cada um desses processos diz respeito à vida de uma escola, de uma instituição educacional, de um aluno, de um professor, que nós procuramos fazer, a partir da legislação vigente, o diálogo e o debate para que a decisão sobre aquele processo seja a melhor possível para os rumos da nossa educação. Jaime Ricardo Ferreira também é um dos 27 empossados. Ele é professor, advogado, ex-diretor escolar e atual prefeito de Ouro Verde de Goiás. Trabalhar com educação é essencial e ninguém muda um país sem ser por meio da educação. Então é a minha primeira profissão, que eu sou professor, gosto do que faço. Então, ser educador para mim é essencial, que eu venho de uma família de professores. Todos os novos conselheiros têm em comum o propósito de melhorar a educação em Goiás. Aquilo que se é estudado em sala de aula, obviamente seguindo as diretrizes do MEC, aquilo que se é estudado em Goiás, é decidido dentro do Conselho Estadual de Educação. Então a gente tem hoje uma função muito nobre de me juntar, me reunir com intelectuais de educação, justamente para definir as diretrizes que vão nortear o futuro da educação em Goiás. Obrigado. Obrigado.